Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou tentar reproduzir o prato preferido do Felipe e eu não posso falar muito alto porque ele não sabe que eu vou fazer isso hoje. Como vocês já sabem, toda semana um de nós dois cozinha algum prato típico de algum país e essa semana é minha vez e o prato que ele gosta a gente nunca quis fazer porque ele tem muitos processos, é bem chatinho de fazer. Então a gente vive comentando sobre esse prato, mas a gente nunca tinha feito. E eu acho que na cabeça dele ele não imagina o que eu vou fazer porque eu sempre reclamo que esse prato tem que fazer fritura, eu não gosto muito de fritar as coisas, então eu acho que ele não vai desconfiar. Eu vou tentar filmar um pouquinho da receita pra vocês, mas eu vou deixar aqui no box de informação os dois vídeos que eu me inspirei pra fazer esses pratos, são dois pratos da culinária chinesa, porque como tem muito processo eu não quero filmar tudo pro vídeo não ficar cansativo. E bora começar essa receita porque tem muita coisa pra fazer. A primeira coisa que eu vou fazer dessa receita é preparar o frango porque tem que ficar descansando por 30 minutos na geladeira. O nome dos pratos que eu vou fazer hoje são Orange Chicken e Choumen. Ambos os pratos são do Panda Express, que é o restaurante preferido do Felipe e basicamente é um fast food comida chinesa. O que é o restaurante preferido do Felipe e basicamente é o restaurante preferido do Felipe. Gente do céu, esse prato realmente dá muito trabalho A minha casa tá uma zona E eu tô recém na metade do processo Mas no fim eu tô conseguindo gravar bem mais do que eu imaginava pra vocês Porque eu tô conseguindo fazer com bastante calma Eu comecei um pouco mais cedo E agora eu vou pra parte do cozimento dos ingredientes Felipe, quando tiver, me ama esse vídeo Vai ter que me dar um presente Porque foi muito difícil de fazer E aí 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 Então gente, agora o Pipo vai provar a surpresa dele Gostou, amor? Adorei Tipo, é a minha comida preferida Falei pra vocês É o que ele mais ama comer no mundo Eu nem provei ainda Eu não sei que gosto tem Mas o cheiro tá muito bom Oh yeah Tá tão bom que eu comeria todos os dias Vamos ver agora a Chowman Porque é um dos meus pratos preferidos do Panda Express É Chowman com Orange Chicken Por isso que eu fiz pra combinar Mas tá saudade Não tá igual Mas tá muito boa Tipo, o frango tá muito mais parecido, né? O frango tá muito mais parecido Lembra Porque é o tipo de massa É a massa que eles usam Mas Não tá exatamente com o gosto Da Chowman do Panda Express Eu comerei esse frango todos os dias Temos uma pessoa aqui Que já vai pra sua terceira leva De servida De comida Eu acho que ele gostou, gente Tô comendo só de gula Já uns 10 minutos Qual é o veredito? Ficou parecido ou não, amor? Se me entregassem esse Orange Chicken numa caixinha Assim, eu nunca diria que é caseiro É tipo, tá igual Tá bom, toma 50 euros aqui Não, gente Não paguei ele pra dizer que tá bom, tá? Ele realmente gostou Ainda bem que sobrou Porque aí eu como mais um dia inteiro Almoço e janto Então, gente Por hoje é isso O amor gostou bastante da comida A gente comeu demais Acho que a gente nunca comeu tanto numa noite Que nem hoje Acho que eu comi umas 5 vezes E a gente só parou de comer Porque realmente não cabia mais Porque tá muito bom Então, é uma receita que dá muito trabalho Mas vale total a pena Porque no final o resultado é delicioso A gente gostou muito E o Felipe ficou feliz com a surpresa, né? Fiquei Excited Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa um like pra gente Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Pra não perder nenhuma postagem Um beijo Tchau Tchau